O diagnóstico que o higienista ocupacional tem que dar em uma empresa ao reconhecer e avaliar riscos químicos, a primeira coisa é entender como ocorrem as exposições e como são as toxicidades dos agentes químicos presentes naquele ambiente de trabalho. Não é à toa que na NR1 e com a NR9, as novas versões, eles trazem a importância de matriz de risco, a análise preliminar de riscos. E aí eu já estou te adiantando. Uma ferramenta imprescindível para se ter uma segurança na hora de avaliar riscos químicos. É a famosa APRHO, análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. O que é esse negócio? Você vai fazer uma análise preliminar. Se você não fez as medições ainda, que é o que eu te recomendo, se você está chegando em uma empresa e etc, sai medindo, principalmente se você chegar lá e ver que tem um monte de medição que não faz o menor sentido, nem perna e cabeça, está tudo errado, então você não sai fazendo medição à torta e direita. Você vai fazer uma análise preliminar. Você, a primeira coisa, coleta os dados de um inventário de produtos químicos e lança em uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. E o que tem que ter nessa análise preliminar de riscos para higiene ocupacional? Isso daqui, esse é um modelo de análise preliminar de riscos para higiene ocupacional do método HLFACI para agentes químicos. Então, você está lá, você tem o nome da empresa, a unidade, o endereço, qual que é o GHE que você vai usar, qual que é a jornada de trabalho, quando que ela foi realizada, qual que foi a revisão e a data do documento. Você vai descrever qual que é a atividade do colaborador que você vê no ambiente. Qual que é o tipo de ventilação presente nesse ambiente de trabalho. E se tem proteção individual, qual que é a proteção individual. E aí você vai fazer essa PRH para cada produto químico que ele é utilizado. Vamos colocar aqui esse pintor, é o pessoal da pintura lá, está usando o TINER 2900. E como que esse produto é utilizado? Ele é feito com dosagem manual de solvente para diluição de tintas e também limpeza de ferramentas de trabalho com solvente, como por exemplo, pincéis, rolos, vasilhames e etc. Número de tempos e críticos de exposição identificada. Você vai lá identificar quais são os momentos críticos daquela exposição. Você vai lá, não há momentos críticos. Ou, durante a execução de tal atividade é um momento crítico. Meios de absorção nesse caso aqui, pele e inalação. O cara está enfiando a mão no TINER, lavando, não está nem aí para o negócio. Quantos que são os expostos? Qual que é a frequência de exposição? Existem alguns critérios. Esses critérios aqui são da AIA. Por exemplo, mais do que duas vezes no dia, ou se é o dia inteiro. Quanto que dura essa exposição? Pô, vamos ver lá. Mais do que quatro horas, dez minutos, etc. Quanto que é utilizado? Se você tem uma noção. Qual que é o meio de dispersão? Ar, contato dermal, estado físico do produto. Líquido, temperatura de utilização ambiente, formas de dispersão, líquidos e vapores. Aí você vê aqui, qual que é a composição do produto? Tolueno, por exemplo, número K. O percentual na composição, 40%. Ele é um líquido? A gente tem algumas situações. É o sólido, está em solução, vapor, é um material pastoso. Te dá uma ideia aí. Ele é absorvido pela pele? Como que eu sei disso? Verificando as referências técnicas. Não. E aqui eu entro com a parte de limites de exposição ocupacional. Segundo a NR15, quais são os limites que tem? Segundo a CGH, quais são os limites que tem? Quais são as doenças ocupacionais que esse agente pode causar? E aí eu faço uma categorização da exposição. E aí você tem que entender como reconhecer a exposição. Ela vai de desde desprezível, baixa, significativa de atenção e não tolerável. E quais são as categorias de efeitos que eles podem causar? Efeitos incômodos, efeitos leves, moderados, efeitos de disfunção e efeitos severos. E aí você tem a categoria do seu risco multiplicando tudo isso. Isso daqui é uma análise preliminar de riscos por higiene ocupacional. Você tem que fazer isso. Você tem que ter isso dentro do seu PGR. Senão esquece o reconhecimento disso. Essa ferramenta é fundamental para você trabalhar o reconhecimento de riscos. Ficou claro aí, galera, estão entendendo? Ah, já sabia disso, Leandro. Alguém tinha visto uma PRH igual a essa daqui? Eu duvido, porque a galera que entra no método da Galface, pira o cabeção quando recebe esse modelo, fala assim, meu Deus do céu, esse daí vai facilitar demais a minha vida. Isso aí vai dar clareza. Então, a APR é a principal ferramenta que você tem que estar dentro, por exemplo, do seu PGR. Você tem que ter isso. Tudo é uma construção. Vocês estão conseguindo ver que existe método, existe passo a passo, existe uma construção? É isso, entendeu? Existe método, construção, caminho, tudo isso. Para que você possa realmente compreender como tem essa segurança. Fazer uma PR, entender como são as frequências de exposição, as exposições desses trabalhadores e tudo mais. Tudo isso é uma parte, é uma jornada que você tem que traçar aí. Provavelmente, muitos sequer conheciam ou tinham visto uma ferramenta que é essa. E essa ferramenta, gente, é para você técnico de segurança de trabalho, é para você engenheiro de segurança de trabalho, para você higienista ocupacional. Você tem que conseguir fazer esse negócio. Sacaram, galera? Esse é o coração do negócio.